Sim, flagrante. Ah, e aí você pode pegar bastante pesado, porque quando eu cheguei aqui ele parou do meu lado e falou Caramba, veio de Rakushou, então pode meter multa em 50%. Ok, ó. Tu não deu nem chance de eu sair, cara. Ah, meu Deus, o direito de fuga. Você quer o grande, misterioso direito de fuga? Ah, pera aí que eu vou ver aqui. Ah, meu Deus, segundo o regulamento escrito aqui, o direito de fuga. Dê só uma olhada nisso aqui, Gus. Acho que a gente vai ter que liberar ele, então, né? Acho que teremos que liberar ele. Vamos ter que sair correndo daqui. Onde já... Ah, está bem aqui. Bandidos que reclamarem da viatura, pode deixar eles ir embora, porque isso é super normal. Quando você... É, quando um bandido chegar e parar do seu lado e falar da sua viatura, porque ela é muito forte, pode deixar eles ir embora. Ah, Gus, eu errei. Ah, Gus, pode liberar ele, então. A gente vai ter que estar te liberando, então. Vamos ter que estar te liberando, senhor Birdão. A gente vai ter que ir embora. É.